Com meia de criação, tipo Scarpa, Hora Veiga, já que o Veiga está voltando de contusão. E a outra, a torcida está pegando muito no pé do Dudu, eu percebo isso. Só que ele é um jogador que, taticamente, é importante para o time. Ele não está jogando para a torcida, mas está jogando para o time. Todos somos um, também tem que entrar. Posso fazer uma pergunta a você? Quantas finalizações fizemos? Trinta e cinco. Quantas? Trinta e cinco. Quantas? Trinta e cinco. Então não vamos falar de mais nada. Vamos falar que temos que ser mais eficientes e temos que assumir isso. Temos que ser mais concentrados, menos afobados. Nós criámos oportunidades suficientes, mesmo sofrendo dois golos, para ganhar este adversário. Eu já tive a oportunidade de ver os lances que nós criamos, inclusive isolados, só o nosso jogador e o goleiro deles. Portanto, não vamos falar do Dudu, não vamos falar da tática, não vamos falar, vamos ser muito claros e objetivos. Quanto ao Atleto Paranense, quantas vezes finalizamos disso você? Trinta e cinco. Até em cima disso, era justamente a minha pergunta, porque o time criou muitas chances e, assim, isso foge aqueles 30% que você tem responsabilidade do time, Abel? A responsabilidade é toda minha e, se tiverem que criticar, e não criticaram, estou orgulhoso dos meus jogadores e muito orgulhoso da nossa torcida, porque não há maior juiz ao nosso desempenho do que os nossos torcedores. E os nossos torcedores, no final do jogo, tal como eu fiz ali na roda no final, reconheceram que nós jogamos e criamos o suficiente para chegar ao final com outro resultado. Agora, não podemos não olhar para os factos e dizer, sim, tínhamos que ser mais efetivos nas oportunidades que criamos. Sim, não podemos criar tanto e falhar. Não, porque esta equipa já mostrou que houve jogos em que criou muito menos e teve um score muito maior. Não só flagrantes, mesmo daquelas, dizer, 5, daquelas que é impossível falhar. Não podemos falhar. E, portanto, acho que fica aqui um sentimento de tristeza, porque, na minha opinião, fizemos um jogo para sair com outro resultado, mas o futebol é isto, às vezes é preciso ter... Eu não queria dizer sorte, mas a verdade é que nós hoje não fomos competentes, não fomos, acho que é melhor ir por aí, não fomos competentes na finalização e criámos o suficiente para ganhar este jogo, mesmo sofrendo dois golos, que podíamos ter evitado, mas que os sofremos, mas criámos o suficiente. Não adianta falar se é o da direita, se foi o Zé, se foi as substituições, não. Esqueçam isso, porque o caminho não é esse, não é o meu caminho. É olhar para os factos, 35 finalizações, só me lembro de criar contra o CRB, contra o Cuiabá aqui em casa, não me lembro de, aqui em casa, contra ninguém, criar tanto, e também é verdade, e não conseguir ser efetivo, que isso aí, eu tenho que assumir essa responsabilidade, que nós hoje não fomos efetivos, mesmo quando tivemos, nós e o goleiro pela frente, de uma equipa que se fechou toda no seu reduto, e uma equipa que se fecha toda a levar 35 finalizações, é sinal que nós somos competentes, até a hora, de estar em frente ao goleiro. A partir daí, não tivemos a calma e a tranquilidade necessária para fazer o que fizemos noutros jogos. Abel, boa noite, quero puxar justamente a partir do fim dessa sua resposta, você já falou bastante sobre o que o Palmeiras fez com a bola, e eu queria te perguntar agora sem a bola, porque a gente sabe que o Atlético é o segundo time que menos tem a bola no campeonato, tem pouco a bola e é muito eficiente, é muito direto para atacar, e a partir disso eu te pergunto sobre os dois gols que o Palmeiras sofreu, são gols normais, ocasionais, acontecem, ou o Palmeiras errou além da conta sem a bola? Não, eu não preciso de estar aqui a responsabilizar ninguém, porque tenho a certeza absoluta que os meus jogadores sabem onde é que nós devíamos ter melhorado nesses dois golos que sofremos, eles sabem, mas o futebol é feito de erros, só que nós muitas vezes, se fôssemos nós tão exigentes uns com os outros na sociedade, como somos com os treinadores e com os jogadores no futebol, e seguramente o mundo estava muito melhor, se fôssemos tão exigentes a cobrar da sociedade uns dos outros, como fazemos com os jogadores e com os treinadores, o mundo seria muito melhor, mas é assim, eu tenho a certeza que eles sabem que nós temos e devemos melhorar nesses aspectos defensivos, quer no primeiro, quer no segundo golo, mas o jogo é feito de erros, mas fica como te disse, nunca esta equipa desistiu, esta equipa criou mais daquilo que é o normal, mas não foi tão eficiente como é normal nesta equipa. Abel, boa noite, hoje também marcou pela primeira vez, o seu confronto contra o Luiz Felipe Scolari, vocês dividindo a área técnica, os dois técnicos que venceram o Libertadores pelo Palmeiras, como foi para você essa experiência de ter enfrentado o Filipão, ele que já te levou para a seleção portuguesa, e agora em outro momento da carreira, vocês tendo essa possibilidade, como foi para você esse enfrentamento contra o Luiz Felipe Scolari? Olha, primeiro dizer-vos que eu não jogo contra ninguém, o meu tempo de jogador já acabou, foi o Palmeiras, contra o Atleto Paranaense, e portanto, um jogo normal, dentro daquilo que nós esperávamos, uma equipa extremamente eficiente e feliz, com um goleiro que foi extremamente competente, e parabéns ao Atleto Paranaense pelo jogo que fez, acho que soube sofrer, teve a estrelinha, não sei se vocês aqui dizem isso, a estrelinha, costumo dizer a estrelinha do jogo, foram felizes até na forma como o penalti acabou por surgir, um carrinho e a bola bateu na mão, é penalti, ponto, e portanto, é dar os parabéns ao nosso adversário, eu já vos tinha dito aqui várias vezes, não adianta rematar dez vezes a baliza, e o nosso adversário um, eles fazem um golo que nós não fazemos, dar os parabéns, porque hoje foram mais eficientes do que nós. Abel, você falou muito sobre a torcida, você achou que a torcida hoje estava um pouquinho mais impaciente, do que o normal? Não, achei normal, porque acho que nós, como a nossa torcida, somos ambiciosos e queremos sempre ganhar, desde o início o nosso adversário entrou muito faltoso, muito agressivo, e bem, porque é assim que esta equipa joga, uma agressividade positiva, nós, acho que o nosso público, desde o início até ao fim nos ajudou, e uma palavra para eles, porque em momento algum senti qualquer tipo de subir, que às vezes acontece, e mais do que tudo, acho que vocês assistiram como eu, à forma como a torcida no final reconheceu todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, e da minha parte, a única coisa que eu tenho a dizer em relação àquilo que são os fatores do jogo, é dizer que realmente hoje não fomos competentes na finalização, em estar em frente ao goleiro e fazer golo, é o único aspecto negativo do jogo, é a eficiência, não podemos com uma equipa que defende tão baixo, criar tanto e não fazer golo, sou pena de perdermos o jogo como perdemos, não porque o nosso adversário foi melhor, na minha opinião, eu volto aqui a dizer, vamos olhar para o resultado 2-0, até podia ter sido 3, mas na minha opinião nós fomos melhores, mas não fomos só num aspecto, nós fomos pior com o nosso adversário, posse de bola 70 e não sei quanto contra 30 ou 20, posse de bola, o que é que isso me traduz? Não me diz nada, o que é certo, é que naquilo que é o fator mais importante, o atlete paranense foi melhor que o Palmeiras, fez dois golos, e nós não conseguimos fazer. Abel, antes de começar o jogo, você encontrou o Felipão, foi um abraço bonito, para muitos palmeirenses, são os dois maiores treinadores da história do clube, é claro que isso fica para a torcida, mas eu queria que você falasse pessoalmente desse encontro com o Felipão, com o Luiz Felipe Escolari, o que você pensa a respeito dele como treinador, porque hoje foi muito especial para todo mundo ver, vocês dois juntos? Olha, assim o mundo tivesse pessoas como ele, e seguramente o Brasil, e seguramente isto estava muito melhor, o abraço que lhe dei foi de gratidão, primeiro como jogador, porque eu fui jogador dele, segundo como treinador, porque acho um treinador extremamente competente, foi o último campeão do mundo pelo Brasil, jogando desta maneira e bem, que ele é um 73 anos, eu tenho 43, tenho muito para aprender ainda com ele, porque é um treinador que conhece muito bem o futebol brasileiro, conhece muito bem como é que se ganha, e portanto, muita gratidão, como disse, como jogador, como treinador, e como português que sou, porque foi uma pessoa, também já vos disse isso, foi uma pessoa que mudou mentalidade, mentalidades em Portugal, naquilo que tem a ver com torcer pela seleção, e nunca mais me vou esquecer do negócio da bandeirinha que todos os portugueses, e ele era brasileiro, que todos os portugueses, puseram na sua casa para torcer Portugal, e portanto, como português, uma gratidão enorme, foi isso que eu lhe dei, um abraço de gratidão, e dar-lhes parabéns, porque hoje foi melhor naquilo que tem a ver com a eficiência, e o futebol também é um bocadinho de estrelinha, mas também de trabalho, um treinador que esteve no Grêmio, não conseguiu, porque é assim que funciona, e agora está no Atlético Paranaense a fazer um trabalho extraordinário, mas acho que se juntam as duas coisas, a qualidade humana, o homem, o ser humano que ele é, ao profissional que ele é também. Abel, no seu livro, você e a Comissão Técnica citam a importância de vencer dentro de casa para conseguir um título como o Campeonato Brasileiro. O quanto que essa derrota, você acha que prejudica o Palmeiras? Olha, eu já vos disse aqui, e não altera a minha forma de ser, nem de estar, sinto, tal que os nossos torcedores sentiram que os nossos jogadores fizeram o máximo que podiam hoje, hoje, não fomos eficientes hoje, não fomos, e portanto temos que aceitar, eu já vos disse que não olho muito para a tabela, mas nem sei quem é que vai em primeiro ainda, mas sei que isto vai ser uma maratona até ao fim, vimos que uma série de jogos dura, vamos continuar nisto, vamos continuar a dar o nosso máximo esforço, já vos falei que temos a regra das 24 horas, esta não é uma equipa que nem que celebra muito com as vitórias, nem sofre muito com as derrotas, porque sabe aquilo que faz, sabe aquilo que quer, sabe por aquilo que luta, e isso nós vamos continuar a fazer, seguir o nosso caminho, continuar a tirar o máximo daquilo que é os nossos jogadores, quer das capacidades físicas, quer das capacidades técnicas, mas quando chega um final de um jogo destes e andamos aqui a procurar se foi tática, se foi técnica, se foi mental, o jogo para mim é muito simples, eu descrevo o jogo muito simples, entendo que vocês não, a seguir, tem outro jogo daqui a 3 dias, tem já outro jogo, é eficiência, ganha a equipa que é mais eficaz, não ganha a equipa que tem mais posse de bola, não ganha a equipa que remata mais, não ganha a equipa que cruza mais, ganha a equipa que é mais eficiente, e nós, hoje, não vou fazer disto, até porque nós, somos das equipas que mais golos têm marcados, e das equipas que menos golos têm que sofrer, mas isto é um jogo de futebol, por isso é que movimenta tantas paixões, e se hoje o nosso adversário tinha 30% de probabilidade de ganhar aqui, agarrou-se com unhas e dentes a esse 30% que tinha, e acabou por ser feliz e competente, foram muito felizes e muito competentes na hora de finalizar, não sei quantas finalizações eles fizeram, mas desde que fizeram pelo menos duas, eles meteram lá dentro e nós, temos que reconhecer isso, nós não conseguimos fazer um único golo que seja hoje, e portanto temos que assumir isso e seguir em frente, mas o orgulho deles é exatamente o mesmo, assim como os nossos torcedores hoje, e os nossos jogadores sentiram no final, esse carinho de alguém que nos diz, eu sei que vocês perderam, estamos tristes, mas nós reconhecemos o esforço que vocês fizeram, para ter um resultado diferente, mas hoje, hoje, não conseguimos ser eficientes, calmos, tranquilos, na cara do golo, para poder fazer só metade, só metade das oportunidades que nós criámos, hoje não fomos suficientemente claros, calmos, para fazer o que já fizemos noutros jogos, tá? Tá aí, olha, o Abel Ferreira falando em... É isso aí galera, essa foi a coletiva do Abel Ferreira, né cara, será que estourou galera? Será que chegou no limite aí o Palmeiras? Né? É uma pergunta, né? É uma coisa a ser pensada aí, será que o time do Abel Ferreira, chegou naquele limite que ele tinha falado, que não sabia se o Palmeiras, conseguiria suportar a temporada do Palmeiras, que já fez 45 jogos, e a gente só está no meio do ano galera, 45 jogos, 45 jogos, e a gente só está no meio do ano, o Abel vinha falando, olha, ó, eu não sei até quando o time vai aguentar, eu não sei até quando o Palmeiras vai conseguir jogar nesse ritmo, né? Ele vinha falando, há muito tempo, cara, e o Palmeiras começa a dar sinais, né? Cara, o jogo hoje foi bom, foi top, né? Não é porque o Palmeiras perdeu, que a gente vai desmerecer, mas, o Palmeiras começou a dar sinais, né? De que, não tem como você enfrentar as três competições, assim, de peito aberto, no mano a mano, com todo mundo, né? Começou a dar esse tipo de sinal aí, vamos ver se vai aguentar, né galera? É o que o Abel sempre diz, né? Não sei. Cara, quero dar mais uma vez aqui os créditos aos canais ESPN, link na descrição, deixa aqui seu comentário, né? O que vocês acharam do jogo, o que vocês acharam da coletiva, do treinador Abel Ferreira, deixa o seu like aí para estar nos fortalecendo, ajudando aí o nosso canal secundário aqui, a crescer galera, o nosso canal do Palmeiras, tendo em vista que a concorrência aqui no YouTube é muito grande, né cara? Ora, seus vídeos estão bombando, ora, cai muito, né? Porque surgem muitos concorrentes aí, e o YouTube é cruel, né galera? É cruel, ajuda aí, deixa o seu like, e assim o YouTube vai mostrar o nosso vídeo para mais pessoas aí, beleza rapaziada? Dá essa forcinha aí, dá essa moral para a gente, se inscreva em nosso canal galera, ajuda a gente aí, falou, até mais, prazer. E aí, até a próxima.